E aí rapaziada, Bion Costa Começando mais um vlog aqui pra vocês É o seguinte rapaziada, hoje vamos fazer um vídeo aqui diferente pra vocês Hoje nós estamos aqui perto de um parque eólico, né, no caminho aqui do trecho de São Gonçalo, Almoçoró Pra quem tá acompanhando aí os vídeos, né, sabe que nos vídeos anteriores a gente foi a uma viagem a trabalho pra São Gonçalo Tô com o meu parceiro Pé do Pano aqui, Baixinho, tamo tudo apaizando aqui que a gente já terminou os serviços E o Baixinho tá apoiando aqui do drone, mas a gente tá esperando o GPS quando é que tá aqui do drone Pra poder tá levantando ele e fazer uma filmagem aqui dessas eólicas, beleza? Então acompanha o trecho aí rapaziada, que eu vou passar um videoclipe aí dessas eólicas pra vocês Vem, três, dois, um Um Tchau A CIDADE NO BRASIL 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 Mas é isso aí, missão concluída Conseguimos filmar ali pelo menos uma boa parte das eólicas O dronezinho aqui deu bom A gente teve que colocar um defletorzinho aqui Provisório, né? Só um pedacinho de cobre Pra poder melhorar a questão do sinal Porque como aqui não tem muito sinal e tal Acabou que o GPS não tava querendo ativar Eita menino Passou umas duas bichonas aqui E é isso aí, rapaziada Mais uma vez, se você gostou, deixa muito aquele like Pra fortalecer, beleza? Se inscreve aí no canal E vamos fazer carreira agora de volta pro Mossoró Porque a gente tem muito chão pra percorrer Vamos parar na queijaria também pra comer alguma coisa Estamos parados de fome Comer o queijo Vamos comer o queijo E é isso aí, rapaziada É nóis, tamo junto Falou